Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo de mecânica dos fluidos. Hoje é o capítulo 3, relações integrais para um volume de controle. Nesse capítulo a gente vai começar a estudar o fluido já em movimentos, corando. Nele nós temos que se atentar que quando o fluido está em movimento, ele tem que satisfazer alguns princípios de conservação. Esses princípios de conservação são expressos em termos de quantidade, de alguma propriedade. Por exemplo, massa, a massa tem que se conservar, energia, quantidade de movimento, linear ou angular. Então a gente tem quais os quatro tipos de princípios de conservação. O princípio de conservação da massa, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, o princípio de conservação da quantidade de movimento angular, e o princípio de conservação da energia. Então, em todos os pamentos, quando ele escoa, ele tem que... Ele vai escoar dentro desse regime, dentro dos quatro princípios. Ele não vai conseguir fazer alguma coisa fora desses quatro princípios que vão ser mostrados. E, além disso, cada uma tem uma equação matemática. O princípio de conservação da massa, por exemplo, ele tem a equação da continuidade. O princípio de conservação da quantidade de movimento linear tem a equação de Newton. E o princípio de conservação da energia é a equação da energia. Então, primeiramente, para a gente começar a estudar os princípios, a gente tem que fazer uma revisão sobre o que é sistema em volume de controle. Vocês lembram que sistema é a mesma coisa de ser chamado de sistema fechado. E o volume de controle é o sistema aberto. Mas na mecânica de soluídos ou para a engenharia, sistema é conhecido como sistema fechado e volume de controle é sistema aberto. Mas é mais falado dessa forma, sistema em volume de controle. Então, quais são as diferenças? O sistema é aquele em que a gente analisa sempre a mesma quantidade de massa. Sempre analisa a mesma quantidade de massa, ou seja, não tem massa passando pela fronteira desse sistema. E nem, não há massa, mas há transferência de calor e trabalho, e ou trabalho. Já o volume de controle é diferente. Já existe entrada e saída de fluido no sistema, no volume de controle. E também há transferência de energia, energia na forma de calor e trabalho. Podemos trabalhar com as propriedades também de duas formas. Grandezas extensivas e grandezas intensivas. As grandezas extensivas dependem da massa do fluido. Por exemplo, a própria massa, o volume, quantidade de movimento e assim por diante. Energia. Tudo depende de quanto você tem de massa. Eu vou ter, se eu tiver maior quantidade de massa, maior quantidade desses parâmetros falados, para propriedades falados, ou seja, maior quantidade de movimento linear, maior quantidade de volume, maior quantidade de energia. Mas, já a grandeza extensiva, a gente trabalha com propriedades que não dependem já mais da massa. Por exemplo, temperatura, velocidade, pressão. Podemos trabalhar também com massa específica, não dependem já mais da massa. Volume específico, não dependem da massa, da quantidade de massa que está inserido no sistema. E assim por diante. A gente pode fazer a seguinte coisa, trabalhar com a seguinte, da seguinte forma, com as propriedades extensivas e intensivas. A propriedade extensiva é igual à massa do sistema vezes a propriedade intensiva. Então, propriedade intensiva vezes a massa me dá a propriedade extensiva. Como aqui mostrado no exemplo. Uma quantidade, uma propriedade B extensiva é igual ao beta, que é uma propriedade intensiva, vezes a sua massa. A minha massa é dada por quê? Rho vezes o volume. Então, aqui está o Rho vezes o volume elementar. Quando a gente faz isso, querendo saber, determinar qual que é a propriedade intensiva de massa, como é que a gente faz? A gente vai jogar... Se nós jogamos a propriedade massa na propriedade extensiva, qual que será a propriedade intensiva beta? Então, pegamos essa parcela e esse termo aqui. Bm igual a beta Rho dv. Bm é o quê? É beta vezes dm, que é essa parcela aqui, que é esse termo aqui. Nós fizemos Rho dv virar dm de novo. Que é a minha massa elementar. Como eu tenho aqui dm e aqui dm, então, quanto vale beta? Meu beta vale 1. É uma propriedade unitária. A propriedade intensiva é unitária para a massa. Ou seja, dm igual a Rho dv. Agora, um outro caso. Para a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Porque a sua unidade é quilo vezes metro por segundo. Então, temos que Q é dm vezes velocidade, que é igual a, pegar esse termo aqui, jogar nesse termo aqui, Rho, não, Beta, Rho dv. Fazendo novamente o termo da direita, Beta, Rho dv é meu dm. Então, eu fico com dm, é Beta dm do lado direito da igualdade. Observamos que é o quê? Para a igualdade ficar a mesma, o Beta tem que ser o quê? A velocidade. Ou seja, a minha propriedade intensiva para a quantidade de movimento é velocidade. Aqui nós observamos que a minha quantidade de movimento é igual a Vho dv. Isso aqui é a minha propriedade intensiva para a quantidade de movimento, que é a minha propriedade extensiva. Então, o que nós vamos fazer? A minha propriedade extensiva no sistema é igual a quê? No sistema é igual a integral do volume do sistema é Beta, que é a propriedade intensiva, Rho dv. Eu quero saber em todo o sistema qual que é a propriedade extensiva. É a minha propriedade intensiva vezes o seu dm. E todas as leis da termodinâmica são escritas para um sistema, ou seja, que é definido como uma quantidade de massa de identidade fixa. E por a gente estar trabalhando com relações integrais para um volume de controle, nós vamos observar, estamos interessados no quê? Saber o que o fluido passa em um determinado volume de controle, ou seja, o sistema passando no volume de controle, no exato momento que o sistema está dentro do volume de controle. a gente quer saber isso. A gente faz as equações com relação ao sistema, isso aqui é o resistente, mas a gente quer saber quando o sistema está no exato momento passando pelo volume de controle. Por quê? A gente está interessado em saber o comportamento, os efeitos do fluido no volume de controle. E não estamos interessados em saber se a gente fosse estudar o sistema escoando, não estamos interessados em saber qual seria o comportamento desse fluido escoando. isso no capítulo 3, que nós estamos estudando relações integrais para volume de controle. No próximo capítulo a gente já vai ver diferente, vai fazer uma análise não estudando para um volume de controle, e sim estudando o sistema ao longo de um escoamento. Então, do princípio de conservação da massa, nós temos que a propriedade extensiva, o princípio de conservação da massa, é a própria massa. Massa é a propriedade extensiva. E observamos que a massa em relação ao tempo, quando a gente fala que é só a derivada em relação ao tempo, nós colocamos D, ele acompanha o sistema. Ou seja, a massa, a variação da massa em relação ao tempo, no sistema, ela equivale quanto? Zero. Porque não sai nada na massa e não entra nada dentro da massa, quando a gente analisa o sistema. Ou seja, a massa se conserva. Isso é, não pode ser criado e nem destruído. Então, nós temos essa relação aqui. Derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero. Isso, para consideração, considerando o sistema. O princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Também pode ser conhecido como momento linear ou somente momento. Isso aí é o quê? Nós fazemos agora o quê? Qual que é a propriedade de nosso extensivo? É a quantidade de movimento linear. Que é o quê? é igual a massa vezes a velocidade. Observamos que a nossa força é massa vezes a aceleração. Aceleração é o quê? Massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se, como massa minha é constante dentro do sistema, ela pode entrar dentro da derivada. Então, fica a derivada de massa vezes velocidade. Isso é o quê? Meu é minha quantidade de movimento. Ou seja, minha quantidade de movimento é igual ao somatório das forças que são aplicadas no sistema. Como está escrito aqui. A soma da variação da quantidade de movimento com as forças externas se conserva. Então, todas as forças que são aplicadas no sistema são conservadas com a quantidade de movimento. Com a variação da, com a derivada com a variação dessa quantidade de movimento em relação ao tempo. em um pequeno tempo. Agora, o princípio de conservação da quantidade de movimento agora não é linear. Agora sim, é angular. Então, como é angular, é a mesma coisa de falar que ele quer saber a força vezes o vetorial o raio. Então, é o quê? Nós temos a massa vezes R vetorial V. A massa derivada da massa R vetorial V em relação ao tempo do sistema é igual ao quê? É o somatório de R vetorial Desculpa, gente, aqui está errado. Não é R vetorial V, não. É R vetorial F. E o último princípio de conservação é de energia. Quando a gente tem uma pequena variação de energia, é porque nós temos que houve transmissão de energia por calor ou por trabalho. Essa transmissão de energia ocorre somente se há um processo. Então, tem que ser saído de um estado inicial e ir para um estado final. Por isso que o meu delta aqui, eu não represento para um Dzinho, e sim para um delta, porque ele quer dizer que não é a variação, e sim está relacionado ao processo que ocorre. Da energia que eu ganho por calor e do trabalho que eu adquiro e do trabalho que eu adquiro. Os dois sendo um perdido pelo sistema e o outro aquecendo o sistema. Então, se eu for derivar em relação ao tempo, o que eu tenho? Derivar a taxa de energia é igual a taxa de calor menos taxa de trabalho. Isso aqui é a minha primeira lei da termodinâmica. E temos também a segunda lei da termodinâmica, que eu não vou muito me adentrar, que é a desigualdade de claus, em que a gente há uma variação de entropia se há se tiver um calor fazendo uma variação da sua temperatura. Aqui eu faço demonstração que a gente vai utilizar para fazer o teorema de transporte de Reynolds, que é para quê? Para utilizar o teorema de transporte de Reynolds é utilizado para transformar a descrição lagrangeana em descrição euleriana, ou seja, tudo que for para sistema ser utilizado para volume de controle. Então, antes de eu me adentrar aos princípios de conservação, ao teorema de transporte de Reynolds e fazer os princípios de conservação não para sistema e sim para volume de controle, eu vou ter que abrir uma janela ou fazer uma observação para alguns conceitos que vão aparecer no teorema de transporte de Reynolds. nós observamos que no sistema existe uma fronteira e nessa fronteira no sistema nós não temos atravessando nenhum fluido, mas no volume de controle nós temos, então, a gente tem uma velocidade e um determinado em determinada área, um elemento de área, que é BA. Essa área BA, ela sempre tem uma componente vetorial que é perpendicular à minha superfície, ou seja, eu posso ter a velocidade em cima da minha superfície, ou seja, ele saindo perpendicular à minha área, ou não, ou ele vai ter um ângulo com o vetor área, como está demonstrado aqui. Então, o meu vetor área, DA, é o que? É o meu unitário vezes DA. O DA vai ser o meu valor da área. E o que nós queremos saber? A velocidade em relação à área perpendicular. Então, a gente tem a velocidade aqui, tem o meu ângulo aqui, eu chamei de gama, e eu quero saber a velocidade em cima do meu unitário, que é o mesmo que esse unitário aqui. Na verdade, então, eu quero saber a velocidade P, eu coloquei o parâmetro P. Esse P é igual a velocidade, o vetor velocidade, escalar unitário, vezes o módulo do unitário. então, eu tenho que o módulo da velocidade no unitário é vetor velocidade escalar o m, o vetor unitário. Lembrar que produto escalar é, aqui eu coloquei vetor A, escalar vetor B, igual a A vezes B, vezes cosseno de teta. No caso, aqui seria gama, ou se não, esse teta aqui. Então, em volume de controle, como a gente tem uma massa saindo ou entrando, no caso aqui, ela está saindo, porque a área A chorada aqui seria a minha superfície. Então, eu tenho uma área de superfície elementar dA. E eu tenho um vetor velocidade, que é esse aqui. Ele tem modo de direção e sentido. O modo dele, ele é maior que o unitário. O unitário está aqui. O unitário é perpendicular à área da superfície. Então, o que eu tenho? Que o volume vezes o tempo me dá minha vazão. a minha vazão é calculada de que forma? H é quanto que eu consegui de volume. Esse aqui é o meu volume. Quantos que eu consegui no tempo de volume. Esse aqui representa essa velocidade aqui, linha, representa no tempo t quanto de volume que eu adquiri. eu adquiri. Então, aqui é o meu volume que eu adquiri nesse tempo. Ou seja, é minha taxa, é minha vazão volumétrica. É o meu volume que eu consegui tirar no tempo dt do volume. Ou seja, o H me representa o que? A minha velocidade vezes o escalar unitário, N. A velocidade vezes o escalar unitário, N, vezes DA. Vou substituir aqui, HDA. Isso aqui me representa o que? É minha vazão volumétrica. Ou seja, agora, eu não quero fazer isso em somente uma área elementar, e sim em toda a superfície de controle. Ou seja, a superfície de controle é toda a superfície, toda a fronteira do volume de controle. A gente não chama de fronteira o volume de controle, chamamos sim de superfície de controle. A superfície de controle em toda a superfície de controle é integral na superfície de controle desse termo aqui, do vetor velocidade vezes o unitário DA. Isso aqui me dá a vazão volumétrica. E qual é a vazão máxima? É o que? É a vazão máxima é igual a ro vezes a vazão volumétrica. Isso me dá a vazão máxima. Então, eu posso observar que é ro, aí eu substituo que me dá a integral de superfície de controle, vetor velocidade vezes unitário DA. Se nosso ro é constante, ele pode entrar para dentro da integral. Então, fica integral de superfície de controle por vezes a velocidade, vetor velocidade, escalar unitário de DA. Nós temos dois casos. Podemos ter o caso no vetor dentro do volume de controle, fluido entrando e o fluido saindo. Eu vou fazer, no caso, eles a 180 graus e 90 graus para vocês perceberem. A área sempre tem um unitário que aponta para fora da sua superfície de controle. Então, aqui, meu N está apontando para fora da superfície de controle, do volume de controle aqui. O volume de controle estaria aqui, ele está apontando para fora. E eu tenho uma velocidade, que é o quê? De fluido entrando. Ele está acento. Se eu fazer o meu θ, cosseno de θ, ele vai dar um valor negativo. Ou seja, se eu variar esse cosseno, esse θ, entre valores maior que 90 até 180, eu tenho que meu vetor velocidade vezes o escalar do unitário me dá um valor menor que zero. E quando sai, eu tenho que o unitário aponta sempre para fora e aponta no mesmo sentido da minha velocidade. Ou seja, o vetor da velocidade escalar unitário é sempre maior que zero. ou seja, é um vetor o cosseno de θ, ele está entre zero e 90. Maior que 90. Não, menor que 90. Ele não chega a ser 90. Por quê? Se for 90, ele não está saindo da superfície de controle. Então, o que serve o nosso teorema de transporte de Reynolds? Como eu já havia falado, é o quê? é converter uma análise de análise de um sistema, que é uma descrição lagrangiana, que é o quê? Observar observar um fluido, um fluido constante atravessando o escoamento, a gente vai observar agora o quê? uma região delimitada e observar o escoamento nessa região delimitada. Para que eu faça isso, eu já tenho umas equações no sistema, mas eu preciso saber no volume de controle. Para que eu faça isso, eu preciso saber o teorema de transporte de Reynolds. ele que interliga o sistema com o volume de controle. Passa da descrição lagrangiana para a descrição euleriana. Ou seja, vamos fazer, nesse caso, o volume fixo e unidimensional. Ou seja, a gente tem esse volume de controle fixo, mas na verdade ele também pode ser móvel. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos fazer da forma mais fácil. Primeiro, ele está fixo e aqui a gente fez as nossas linhas de corrente. Essas linhas de corrente é o que? É perceber a velocidade do escoamento. Chamamos no primeiro momento que o sistema está sobre o volume de controle. Ou seja, aqui eu coloquei sistema 2. Ele está bem exatamente posicionado em cima do volume de controle. No tempo T. Quando eu tenho um tempo T mais DT, o que acontece? O meu sistema 2 começa a ir embora do volume de controle. Então, eu tenho uma parcela que continua no volume de controle, que é a parcela 2. E tem uma parcela que já saiu do volume de controle, que é a parcela, que é a região 3. E eu tenho um novo sistema entrando, um novo fluido entrando, que seria um próximo sistema entrando, que ele tem, que ocupa a minha região 1 do volume de controle. Então, lembrando que as grandezas extensivas que nós temos é para princípios de conservação da massa, nós temos que é massa, massa vezes velocidade, eu falei o que? O princípio de conservação, dos princípios de conservação é a massa, massa vezes velocidade, massa, R vetorial velocidade e a energia. As grandezas intensivas dos princípios de conservação são pô, velocidade, R vetorial v e a energia específica. Então, eu mostro por exemplo. das propriedades da equação de sistemas, nós chegamos que qualquer propriedade extensiva aqui eu coloquei volume de controle, mas eu estou errado, aqui é no volume de controle é entregar o volume de controle beta rho dv. Então, o que nós temos? O que nós temos que fazer? Nós temos que a taxa de variação B de qualquer propriedade, de uma propriedade, B no volume de controle com taxa de variação B do sistema 2 igual a B2, no tempo T, parte-se da definição de derivada temporal. Ou seja, a gente tem a derivada temporal disso aqui, da propriedade B no volume de controle é igual ao quê? A propriedade no tempo T mais delta T, que é o quê? A propriedade no volume de controle no tempo T mais delta T menos a sua variação dessa propriedade no tempo T. Ou seja, o que nós temos? Na posição T mais delta T, nós temos a propriedade 2 T mais delta T menos o que saiu e mais o que entrou, mais as propriedades que saíram e que entravam. que é beta ro dv que saiu e beta ro dv que entrou, que vai me formar a propriedade, isso aqui é a propriedade B3 e isso aqui é a propriedade B1. E aqui eu tenho B2 no tempo T. ou seja, a propriedade B do volume de controle é o que? Esse B do volume de controle é beta ro dv que é isso aqui, B do volume de controle é beta ro dv. E aqui arrumando a equação vamos isolar o termo que eu tenho os termos que eu tenho a variável B2 primeiro então eu tenho a derivada em relação ao tempo de B2 no tempo T mais delta T menos a propriedade de B2 no tempo T. Isso são as propriedades B2 a propriedade B2 me representa o que? O sistema então é derivada da propriedade dentro do sistema no tempo T isso aqui é o que sai e o que entra então eu tenho que é um é o fluxo livre isso aqui é a saída seria o meu B3 e a entrada seria o meu B1 ou seja eu tenho aqui eu tenho aqui meu teorema de transporte Reynolds para qualquer teorema de transporte Reynolds ela é utilizada para qualquer dos princípios de conservação da massa porque não está definido aqui qual que é a propriedade só fala que é propriedade extensiva e as propriedades intensivas aqui no volume de controle ou seja dentro do sistema não não o que é isso aqui no sistema e eu transformei isso para o volume de controle o que a gente observa no volume de controle e o que a gente observa na superfície de controle o que entra na superfície de controle e o que sai então é integral que a gente está observando em toda a fronteira da superfície de controle o que nós fizemos aqui nós isolamos esse termo e jogamos essa parcela aqui menos todo esse fluxo livre para o lado esquerdo da igualdade para obter a descrição lagrangiana deste lado e deste lado ficar com a descrição euleriana ou seja observar o sistema do lado esquerdo e observar o volume de controle do lado direito a primeira parcela é o que é a taxa de variação de B dentro do sistema do sistema 2 que é o sistema que nós observamos no tempo T em que ele ocupa o volume o volume de controle fixo isso aqui representa o que é a taxa de variação de B dentro do volume de controle isso aqui é o meu fluxo líquido de B que entra e sai da superfície de controle entende? é porque quando eu for fazer eu vou fazer para alguns casos vou eliminar muitas coisas mas o caso que você pode chegar utilizar na engenharia você vai ter que chegar e utilizar da forma mais genérica possível entendeu? depois na hora que eu vou fazer os exercícios eu vou eliminar por você fazer várias hipóteses você vai eliminar várias coisas mas na hora de você utilizar essas equações pode ser que você não consiga eliminar algumas das hipóteses que eu farei entendeu? é muita informação eu acho também vamos aplicar o teorema de transporte de Reynolds na conservação da massa nós temos que para a conservação da massa a propriedade extensiva é a própria massa a massa do sistema e a propriedade intensiva vale 1 então se nós jogarmos no teorema de transporte de Reynolds lembrar aqui teorema de transporte de Reynolds o que nós temos? B do sistema é a mesma coisa de N do sistema lembrar que da onde que eu vim lá do sistema quando eu fiz o princípio de conservação da massa do sistema para sistema eu falei que isso aqui a conservação da massa do sistema é igual a zero ou seja eu não posso criar massa nem destruir a massa a massa é constante ou seja então isso aqui o sistema a massa do sistema é igual a zero não posso aumentar de massa nem diminuir de massa foi o que eu representei aqui eu falei que ele é igual a zero a massa do sistema é igual a zero ou seja eu só vou ficar com a parcela do volume de controle o que está dentro do volume de controle e o que está entrando e saindo no volume de controle como meu beta é um valor unitário 1 se eu for substituir o beta aqui e o beta aqui eu fico com o que? o db e aqui eu fico com o vetor velocidade escalar nda por isso que eu fiz aquela observação eu abri aquele parênteses nosso para depois entrar em teorema de transporte Reynolds porque eu vou utilizar aqui aquela observação que foi feita agora o que nós vamos fazer? eu tenho ele princípio de conservação da massa foi feita está aqui de um caso de uma forma geral e vamos fazer o que? vamos fazer simplificações para esse para esse princípio de conservação da massa o primeiro caso que a gente vai fazer é se a gente tem em vez de a gente saber em vez de ter na superfície de controle um número é um número infinito de entrada e um número infinito de saídas aí eu teria que calcular integral como a gente vai fazer que tem um número você sabe tem um certo número de entrada um certo número de saída a gente pode fazer tirar a integral e fazer o somatório tirar essa integral de superfície de controle e faz o somatório isso aqui vem o que? ser a saída menos entrada somatório de ro de ro por quê? porque VA V escalar M me dá V V derivado do a integral de DA me dá A então eu fico com ro VA isso na saída e eu tenho entrada aqui eu tenho o número de saídas e o número de entradas e aqui porque o volume de controle meu é fixo ou seja ele não varia eu posso jogar para dentro do derivado do tempo para dentro da integral eu fico com isso aqui volume de controle para dentro da integral integral do volume de controle derivado em relação ao tempo para dentro da integral o que nós vamos fazer também se vocês lembram a gente tem também regime estacionário e regime permanente regime estacionário se a gente for trabalhar o que que a gente define quando a gente trabalha com regime estacionário as propriedades variam com o tempo e o regime permanente é o que? as propriedades não variam com o tempo por exemplo eu tenho várias máquinas que elas estão trabalhando há muito tempo está ligado e já está trabalhando naquela mesma condição há muito tempo ou seja ela já está numa condição permanente as propriedades já não vão variar ao longo do tempo então esse aí é um caso de regime permanente que nem um avião quando ele está em cruzeiro as propriedades suas já não variam mais com o tempo então ele já está em regime permanente mas o avião decolando e aterrissando as suas propriedades já variam com o tempo então eu tenho que tratar com o regime estacionário ou seja quando o que acontece quando eu trabalho com o regime a diferença entre um regime e outro é que vai sumir uma variável qual que é a variável que vai sumir dos meus problemas é o tempo que é no caso do regime permanente o regime permanente eu não trabalho com o tempo não preciso saber nada com relação ao tempo porque ele não modifica suas propriedades então é o caso que é aqui embaixo a equação aqui embaixo o que eu fiz como aqui é igual a zero eu joguei esse primeiro termo para o outro lado na igualdade e tenho aqui o somatório da saída menos entrada e eu tirei essa parcela aqui mas ele está em regime permanente eu excluo isso aqui porque isso aqui depende do tempo então eu vou ter isso aqui é igual a zero mais isso aqui aqui ó que eu cancelo isso aqui igual a zero é isso aqui mas esses dois termos é o que? é essa parcela aqui por isso que está sendo representado dessa forma aqui essa parcela é isso aqui ou seja isso aqui é uma igualdade ó entenderam? para escoamento permanente e considerando que tenho várias entradas e várias saídas e agora o que nós vamos fazer? aqui eu tenho o princípio de conservação da massa da forma mais geral possível e agora se a gente considerar um escoamento incompressível se eu considerar um escoamento incompressível nós vamos estudar mais para frente no capítulo não lembro o número eu acho que é o capítulo 5 análise adimensional nós vamos estudar o número de marcas o número de marcas eu acho que vocês já viram em em ensaio de fenômenos de transporte quando eu tenho um número de marcas menor que 0,3 eu considero que o meu escoamento é incompressível ou seja escoamento incompressível eu tenho que que o meu ro é igual é uma constante ou seja ele pode sair da integral se a gente aqui eu esqueci de falar para vocês que é um escoamento incompressível e permanente permanente por quê? porque aqui vocês não vê o tempo também então eu só fico com essa parcela aqui da equação isso é igual a 0 então como eu posso tirar da igualdade eu tinha um gol aqui em cima eu jogo para o outro lado da igualdade eu zero eu zero isso eu fico então apenas somente com isso aqui quando eu considero uma eu tenho definido o número de entradas e o número de saídas eu posso fazer o somatório somatório do quê? somatório das entradas somatório das saídas eu fico com o quê? V escalar N V escalar N é o quê? é V e eu tenho integral de DA é minha própria área então eu tenho V V vezes a área para determinada entrada você tem várias não, entrada não saída então você tem na saída 1 eu tenho V 1 área 1 V V vezes a área me dá o quê? a vazão volumétrico aqui eu já igualei porque está igual a zero aqui então igualei a a a saída com a entrada ou seja faz com a mente incompressível e permanente eu posso falar que o volume é vazão a vazão volumétrica de entrada igual a vazão volumétrica de saída e para no caso de de escoamento permanente que é compressível eu tenho que eu tenho um ro então eu tenho que isso aqui eu posso se eu passar isso aqui para o outro lado da igualdade eu tenho que a vazão máscara que sai é igual a vazão é a vazão máxima que entra ou seja para a gente conseguir a velocidade média a gente faz aqui para ou entrada ou saída a gente pega isso aqui e iguala com a velocidade vezes a área então eu tenho que minha vazão volumétrica para uma determinada entrada ou saída é igual a velocidade vezes a área e eu consigo determinar a velocidade essa minha velocidade como mostrei aqui é a minha velocidade média como está demonstrado aqui é a minha velocidade média eu consigo obter a velocidade média através da divisão da vazão volumétrica pela área então é isso a minha aula de hoje vai até aqui alguém tem alguma dúvida algum questionamento para fazer é isso é isso que eu digo